Seja a função f maiúsculo a composição de f e g, é f minúsculo de g de x, que é em que calculemos f' de 4. Podes reconhecer imediatamente, porque tens uma função que é a composição de outras funções, que podes utilizar a regra da derivada da função composta. Então, e vou apenas reformular a regra da derivada da função composta, a derivada de f maiúsculo será a derivada de f minúsculo, a função externa em relação à função interna. Portanto, f' de g de x vezes a derivada da função interna em relação a x vezes g' de x. E, se estamos a calcular f' de 4, se quisermos saber quanto é, o que vamos fazer é substituir o x por 4 em todos os lugares em que esta aparece. Vamos ter f' minúscula de g de 4 vezes g' de 4. Agora, como é que descobrimos isto? Não nos foram dados explicitamente os valores das funções para todos os valores de x, mas deram-nos alguns valores de x interessantes. Então, a primeira coisa que queres saber é qual é o valor de g de 4. Bem, o que nos é dado é que, quando x é igual a 4, g de 4 é menos 2. Isso diz-nos que o valor que g de x assume quando x é igual a 4 é menos 2. Então, isto aqui é menos 2. E, então, esta primeira parte aqui é f' de menos 2. Então, o que é f' de menos 2? Bem, quando x é igual a menos 2, f' é igual a 1. Então, isto aqui é f' de menos 2. E isto é igual a 1. Agora, só nos falta descobrir o que é o g' de 4. Bem, quando, e vou circundar isto aqui, g' de 4, quando x é igual a 4, e vou puxar isto aqui para baixo, quando x é igual a 4, o g' assume o valor de 8. Então, já está. f' de 4 é igual a 1 vezes 8, que é 8. E pronto.